Oi pessoal, esse vídeo é da festa lá na Campina em Antônio Olinto. Eu não fiz vídeo por causa das músicas, mas teve dança, a gente passou o dia lá com a minha família, almoçamos lá e também tem umas fotos de uma plantação de kiwi, que também eu não fiz vídeo porque tinha som no lugar ali e essa plantação de kiwi fica ao lado do local onde estava acontecendo a festa, aí para não ter problema com direitos autorais eu preferi só fazer as fotos. É isso aí pessoal, espero que vocês gostem, breve estarei retornando à mata, estou me recuperando ainda do último vídeo que é, eu me assustei muito, né? Quero mandar um abraço para a Estrela, que Deus abençoe a Estrela e o Ramon pelo grande apoio de vocês. Beijos!